Os professores agora vão acompanhar a reportagem do dia. Me dá a vinhetinha, por favor. Esse é um material inédito. Bandidos são flagrados fechando ruas para assaltar motoristas. Esta ação dos criminosos aconteceu no Parque dos Príncipes, zona oeste da capital. Os assaltantes fecham o motorista. Armados tentam fazer o carro parar, mas a vítima força a passagem e vai embora. Os bandidos manobram e seguem na direção contrária. Em seguida, tentam parar um outro motorista, que também consegue escapar. Dois meses atrás, mostramos um outro flagrante parecido na mesma região. Os bandidos ficam de tocaia em uma área de mata. Quando vem a aproximação de um carro, atacam de surpresa. Este motorista percebe a tempo o perigo, faz meia volta e escapa por outra rua. Os ladrões voltam a se esconder. Quando outro veículo se aproxima, tentam parar o motorista, que acelera e também consegue evitar o roubo. Pouco depois, aparece um carro da segurança particular do bairro. Os vigilantes, que provavelmente foram alertados, rondam o local à procura dos suspeitos. Como não vêem nada, vão embora. A abordagem de carros em movimento já foi registrada por câmeras de segurança, também no Jardim São Alberto, em Santo André, região do ABC. Veja no canto superior do vídeo. Os bandidos abordam a vítima em uma rua pouco movimentada. Desesperada, ela engata marcha ré e invade a calçada. Uma outra câmera mostra que a motorista bate em uma árvore que cai com um impacto. Ela ainda tenta retirar o carro, mas o veículo fica preso. Em pânico, sai do carro e foge correndo. Os bandidos se aproximam e tentam levar o veículo, mas não conseguem. Eles então retiram a bolsa e fogem. Assustados com o forte barulho, os vizinhos começam a sair das casas e ficam sem entender o que aconteceu ao ver o carro ali, abandonado. Na tentativa de escapar dos criminosos, a motorista pisou no acelerador e ganhou ainda mais velocidade por causa do declive na rua. O impacto, a gente vê aqui o resultado. Além da árvore, uma lixeira também foi derrubada. Este morador, que prefere não aparecer, foi um dos primeiros a sair de casa. Eu estava dormindo, eu acordei com um barulho. Na hora que eu saí, já não vi mais os ladrões, já tinham saído. A mulher que estava ao volante trabalha como cuidadora de idosos em uma casa do bairro. Ela estava totalmente transtornada, estava bem nervosa, muito... Nós tivemos que depois até conduzir até a residência onde ela trabalha para que ela pudesse ficar um tempo lá até se acalmar. A região, que costumava ser tranquila, mudou muito nos últimos tempos. É o que contam os moradores. Há alguns meses para cá, realmente está acontecendo muito aqui. Tanto o assalto a carro, a pedestre. Em situações como as que foram registradas pelas câmeras de segurança, os especialistas recomendam ao motorista não reagir. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso de Santo André está sob investigação e que faz uma adequação das rondas preventivas de acordo com os locais de maior incidência. Em relação ao Parque dos Príncipes, foi ressaltada a importância do registro do boletim de ocorrência para remanejar o policiamento. Mesmo assim, os moradores não se sentem tranquilos. Na rua onde foi registrado o flagrante em Santo André, já são diversas as placas de casas à venda. A forma como se deu o ataque assustou quem vive por aqui. Uma ousadia terrível. Sete e meia da manhã é muito complicado. Nós temos filhos, temos amigos que saem cinco horas, seis horas da manhã aqui, as senhoras passando sozinhas, você vê elas descendo. Então é muito complicado. No ponto de ônibus aqui embaixo já houve vários assaltos a celulares, carteiras, bolsas. Então está na hora de mudar isso.